Alô, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Virou Assunto aqui na TV Escala. Porque o assunto de hoje é um assunto bombástico e uma guerra entre o influenciador e youtuber Felipe Neto e os bolsonaristas. É uma guerra que nunca acaba. Mas nessas eleições de 2022 parece que o negócio tomou rumos muito fortes. E a gente tem sim vídeo para mostrar para vocês. A gente tem muito assunto para comentar. Vamos lá começar a nossa rodada de assuntos porque Felipe Neto contra-ataca bolsonaristas que publicaram um vídeo. Olha só o que os bolsonaristas fizeram com coitado do Felipe Neto. Coitado não porque o Felipe Neto também deu troco. Mas essa guerra a gente assiste. A gente prefere simplesmente assistir sem tomar partido. Veja aí. Felipe Neto se sentiu ofendido porque os bolsonaristas resgataram um vídeo onde o youtuber estava contra-atacando, ou atacando na verdade, estava atacando o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Se sentindo ofendido pelo vídeo, que considera que esse vídeo foi muito tempo atrás, o que o Felipe Neto faz? Resgata um vídeo de uma entrevista do Bolsonaro de 1999 ao programa Câmera Aberta, onde o Bolsonaro declara que Lula é um homem honesto. E aí parece que os bolsonaristas não gostaram muito desse resgate do Felipe Neto. A máquina do ódio bolsonarista tá a toda comigo. Usando vídeos meus antigos, onde eu ataco o Lula, ataco o PT e a Dilma. Até 2017, eu odiava o Lula. Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso. Nenhuma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato e por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma. Desde então, venho mudando completamente a minha visão, embora não seja petista e embora ainda tenha críticas ao PT. Mas críticas essas que nunca eles tentaram me cercear ou tentaram me prender, como o Bolsonaro fez. Mas eles ficam resgatando esses vídeos antigos meus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Se vocês acham, bolsonaristas, que ninguém pode mudar de ideia, tá aqui um vídeo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, a pessoa reclama Lula e FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você votar numa pessoa cultíssima como FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Agora eu pergunto pra vocês, bolsonaristas. Por que que Bolsonaro pode mudar de ideia? E os outros não. Quem usa vídeo antigo pra tentar provar alguma coisa, tá desesperado. E vocês, bolsonaristas, estão desesperados. Vocês vão perder.